O governo deve publicar nos próximos dias a medida provisória que transfere o Conselho de Atividades Financeiras... Chama a Maria. Maria! 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 Está vazando. Calma. Calma. Cerca de 40 minutos depois do disparo dos tiros, o governador Wilson Witzel pousou na ponte Rio-Niterói e, ao descer do helicóptero, comemorou. O Witzel caiu por ali. A gente vai ficar de olho aí qual é a postura. Olha só que absurdo. É muito feio. Não é profissional, não é ético e não é correto. O Witzel foi feliz na comemoração. E aí, Renato, vou contra. Bem-vindos também, Fernando Fernandes, Caco Barcelos... Não esquece de comprar meu cigarro, por favor. Por favor. Tony Ramos. Na bateria, Lucas Gomes da Sanfona. Daniel Pereira nos teclados, Jonathan Xavier, violão e guitarra. Tiaguinho Cabral na... E vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Que filtro usaste? Gostei da plantação granulada, dessa textura. Filtro solano. Carci, vamos. Fazer um filme, a fronte, sobre negros homossexuais do DF, eu confesso que não dá pra entender. Então, mais um filme aí que foi pro saco aí. Filtros, que pra mim é um nome pra censura, né? O sarampo se manifesta com uma febre alta, mal-estar, tosse, seguida de manchas avermelhadas pelo corpo. Se não tratado, pode matar. Olha lá, Wanderson. É o Whindersson. Hã? O Whindersson. O Whindersson, é. O Whindersson Nunes e a esposa Luísa Sonsa. Eita, Ana Maria! Em grupos de mensagens, pessoas ligadas ao golpista Marcel faziam propaganda do negócio. A polícia tenta identificar de quem é essa voz. Ele já trabalha com isso há oito anos. Nós temos todo tipo de alentrela. E sempre o podemos, o todos. Muito perigo. Foi aqui em São Paulo que o céu mudou subitamente de cor hoje e não se falou de outra coisa na cidade. É a feia fumaça que vem das queimadas intensas. Que desde janeiro aumentaram em 80%. Mas o presidente desmente que aumente o desmatamento. Mete o pau na Noruega e na Alemanha. Diz que as ONGs fazem queimadas, acusam, impedem mentir. Governo falando em cocô e de trapeço em trapeço. Nos traz um progresso ao avesso, ao avesso, ao avesso.